No Tag Games, de volta! Então, gurizada, dessa vez eu vou começar uma nova série aqui no canal, que é a série PES League. O que é a PES League? A PES League é um torneio, um campeonato oficial do próprio Leto Soccer, realizado pela Konami, que consiste no seguinte, os melhores, os 16 melhores dessa competição vão estar indo, eu não sei pra onde, mas eu sei que vai ter uma competição presencial com esses 16 melhores, se você for tipo um mundial, assim, digamos assim, dos melhores online. Então, cara, eu vou começar aqui essa série sem querer, não vou fazer essa série aqui querendo ambiciosamente ser o melhor dos melhores, eu quero só fazer porque eu achei muito interessante ter colocado esse modo aí no PES esse ano, bem encarado ali no menu, então eu vou jogar e vou ver no que vai dar, né, cara? Vou ver como é que tá o nível do pessoal, como é que tá o meu nível, quero jogar contra o pessoal aí e ver se tem algum inscrito melhor contra mim, ver se alguém, tu gosta, né, se alguém vai chegar longe, se alguém vai realmente chegar lá entre 16, então eu sou mais um da PES League BR fazendo essa série. Então vamos começar o jogo, é Real Madrid e Barcelona, sub-Barcelona, porque, cara, eu gosto muito de Barcelona, mas é porque é o dos times que eu mais gosto e que é o dos melhores aqui do PES, né? E lembrando, eu não tô fazendo esse... quase igual do Haktit, meu Deus, né? Então lembrando, eu já gravei o jogo, agora só tô mostrando os melhores momentos, porque eu não vou ficar gravando e jogando e narrando, né, uma partida que eu posso, né, perder por causa de desconcentração. Então eu joguei antes e agora vou só mostrar os melhores momentos pra vocês, beleza? Então vamos, então, tentar narrar aí esses melhores momentos. Iniesta, pegou a bola, errou bonito ali, hein, mano? Errou bonito o Jordi Alves, plantou lá pro Neymar. Aí Neymar com a bola, tentou balaquear, tô com, meu Deus do céu, tô com em cima do Jordi Alves. Que beleza. Outra bola lá, Real Madrid. Eita, Neymar, quebrou a coluna, rapaz. Real Madrid indo pro ataque. Lucas Vasco, Sérgio Ramos, Sérgio Ramos, vamos lá no ataque, velho, tá sem zagueiro lá. Vamos aproveitar, velho, vamos aproveitar que o zagueiro dele tá aqui, ó. Ó Sérgio Ramos aqui atrás. Ei, vamos, 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 que estão sem zagueiro bom dele. Sérgio Roberto, Sérgio Roberto. Gostei, gostei desse passe. Sérgio Roberto, lá pro Messi. Fala que, ô, driblou. Olha o Messi abriu, bateu, pá. Pra fora, pra fora a bola. Sem perigo, olha ali. Terminado o primeiro tempo, 0x0. E aí, o que eu penso? Cara, tá foda. Então, vamos tentar mexer em alguma coisa. O que que é fazer? Vamos na marcação, velho. Vamos marcar esses desgraçados, Cristiano Ronaldo e Bale. Então, vamos botar a marcação no Titi ali no Cristiano Ronaldo. E o Piquet ali no Bale. E vamos ver se vai dar algum resultado essa bagaça. E começa o segundo tempo. Barcelona e Real Madrid, ó. Mascherano brincou. Fez tabela com o Suárez e Miesta. Vai Miesta. Cortou errado o Mascherano. Errou de novo. Brinca a bola daí. Meu Deus do céu. Ah, vai Messi. Pra cobrança. Não vai não. Vai ser Neymar. Ah, vai Neymar. Vai tentar colocar ali, ó. Olímpico. Bem fechado. Vai Neymar. Bateu. Pra fora. Real Madrid, amor. Cristiano Ronaldo. Lucas Vazquez. Olha o perigo. Olha o perigo. Pisou pra área. Afasta daí. Afasta. Vai Mastriano. Afasta. Veio. Bateu. Defendeu. Terstegen. É pressão do Real Madrid. Lucas Vazquez. Cristiano Ronaldo. Meu Deus do céu. Sai goleiro. Defendeu. Olha ali. Modric cruzou. Cruzou na ponta por cima. Terstegen. Defendeu de novo o goleirão. E é Real Madrid em cima toda hora. Mas tiramos a bola dali. Vamos Niesta. Lá pro Suárez. Meu Deus. Passou. Passou o Suárez. Vai bater lá atrás. E não acredito. Bateu. Rol. Ah, porra. Gool. De Suárez pro Barcelona. O Coraço. O Coraço. O Coraço. O Coraço. Mas foi o Coraço. O Coraço. O Madrid zero. O Barcelona. O Coraço. Abrimos o placar. Bom começo aí na Fast League. Mas o jogo não acabou ainda. Tem muito jogo pela frente ainda. O Coraço. Mas a defesa. Mas a defesa vai ter muita coisa pra explicar também. Olha o Morata. Bateu pra fora. Passar. Raspamos a bola. A marcação adiantada está impecável hoje. Meu Deus do céu. E rolou. Mateu. Messi. Gol. E olha o Messi. Não deixa pra ele. Ele não perdoa. Sobrou. Foi de direitamento. Bateu lá no campo. Seis chances. O Moreiro. Vai ser uma dois. Real Madrid zero. Vamos lá. 73 minutos do segundo tempo. É óbvio que é do segundo tempo. Porque é 73 minutos. Vamos que vamos. Olha ali. Bateu. Meu Deus. Messi recuperou. Tocou ali pro Sérgio Roberto. Vai cruzar. Não. Cruzou. Suárez. Bateu. Gol. É do Barcelona. 3-3-3 a 0. Suárez. Sem perder o Floreiro. Recebeu. Recebeu a bola. Bateu. Bateu de primeiro. A gente foi gosta. E é golaço. 3-4-0. Zero. E olha o Madrid. Incrível. E vamos que vamos. O Madrid está vindo com ataque. O Madrid está querendo se recuperar. Está querendo empatar o jogo. Olha ali meio. Vamos Piquet. Vamos Piquet. Vai Piquet. Vai Piquet. Toca a bola Piquet. Boa. E ela pro Marcelo. Lançou lá pro Cristiano Ronaldo. O próximo. Pro Bezerra. Bateu. Já era. Puta merda. Trave. Meu Deus do céu. Cristiano Ronaldo. Gol. Que desviou. Gol. É. Pro Real Madrid. Aqui bosta. Aqui bosta. Vários rebotes. Até o cara fazer gol. É outro que não dá né cara. Cristiano Ronaldo não perdoa. Gol. Vamos lá. Está 3 Barcelona. Um Real Madrid. Será que a gente consegue fazer mais um? Meu Deus do céu. Que lance é esse? Pro Suárez. Bateu. Gol. Logo. 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 Barcelona 4. Barcelona 4. E Real Madrid 1. Pra fechar o cachorro Suárez. Recebeu a bola. Correu. Foi pra frente. Colocou lá no cantinho. Colocou de canhota. Sem chance pro goleiro. E lá vai Real Madrid. Não tem mais. Não tem como. Real Madrid. Não tem como. Já era. Já era. E vai sair mais um. Elio Suárez. Vai lá. Meu Deus. Não. Não atrave. Não atrave. Não atrave. Quase mais um do Barcelona. Começamos a partida com três gols. Meu Deus do céu. Começamos muito bem. Essa past league. Só por Deus, irmão. 4x1. Você é louco. Lá vai Messi. Vai botar lá no Suárez. Pro Neymar. Não deu. Jordi Alba. Recebeu a bola. Pro Miesta. Não deu. Tocou o Mascherano. Tocou errado pro Modric. O Titi. Não conseguiu. Piquet. Tira daí pro Messi. Lá pro Suárez. Tocou errado pro Neymar. Olha ali. Agora é um contra-ataque do Real Madrid. Dezema. Tira o Mascherano. E esta. Lá pro Suárez. Lançou pro Neymar. É tua, Neymar. Vai que é tua, Neymar. Vai, menino. Neymar, Neymar, Neymar. Neymar. Cortou. Vai lá. Vai, Neymar. Entrou na tecla de área. Cortou de novo. Meu Deus. Perdeu a bola. Meu Deus. Não deu. E Miesta. Pro Jordi Alba. Cruzou. Messi. Marcelo. Meu Deus. O Neymar de novo com a bola. Perdeu pro Sérgio Ramos. Vai terminar o jogo. Já passou dos 5 minutos de prorrogação. Já cresce. E meu Deus. Que amor. Barcelona 4. Real Madrid 0. Real Madrid 1. Quer dizer. Mas então, gurisado. Se vocês gostaram do vídeo. Deixa o gostei. Se inscreva no canal. Então é isso aí. Forte abraço a todos. Nos vemos no próximo vídeo dessa série. Falou. E galera. Jogos digitais. É com a Gaming on Digital Store. Lembrando aí vocês. PES. FIFA. E qualquer outro tipo de jogo. De Playstation 4. E Playstation 3. Vocês vão encontrar lá. O Whatsapp vai estar aparecendo aí da tela. E também vai estar na descrição. Entrem em contato. O nome da loja é Gaming on Digital. E vocês vão estar falando com o Paulo. É só vocês entrarem em contato com ele. E falar que vieram pelo Noteg Games. Que vocês vão ganhar um super desconto nos jogos. Tirem as informações diretamente com ele. E aproveitem os ótimos preços.